E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tromarx, então o Fortnite acabou de ser atualizado aqui para mim, agora é meio dia, ao vir aqui ó, novas tarefas, apareceu isso daqui ó, Delta 1, 7 dias e 23 horas para concluir, aí tem uns objetivos adicionais ali ó, conclua tarefas Delta 1. Depois de mais esquecidos, ali está o mesmo esquema, o mapa ali do lado, aí já tem uns pontos certos, está ali ó, colete plaquetas do CGO, eu vou fazer uma aqui rapidão para a gente ver qual é que é, aí a gente já vai tendo uma ideia de como é concluir esses objetivos tarefas do Fortnite. Espera aí, eu vou puxar uma partida aqui, aí eu vou cortar, na hora que estiver lá na partida eu volto, beleza? Fala galera, voltei aqui, vamos tentar fazer pelo menos uma tarefa dessas plaquetas para vocês verem como é que é. No caso aqui ó, Delta 1 é o objetivo de 7 dias e 23 horas, então tem que ser rápido. Vai ter ali ó, outros objetivos adicionais. Eu vou cair aqui ó, acampamento do Abraço. Vamos ver se eu consigo achar ali esta tal plaqueta. Lembrando a vocês que eu vou trazer mais conteúdo desta forma, então se quiser, se quiser não, de coração se inscrevam aí no canal, dê uma força aí para a gente. Porque sem vocês, não tem como, né? Ó, estamos chegando aqui, vamos ver se a gente acha a plaqueta. Lembrando vocês que eu sou meio travadão no jogo, tá? Como eu não sou muito acostumado a jogar. Vamos voltar da vida. Plaqueta, cadê você? Aqui, acho que é isso. Aqui é o áudio. Aqui galera, plaqueta da CGO. Coletar plaqueta da CGO. Local ó. Aqui ó, acampamento do Abraço, na iguinha aqui ó. A gente vai achar a primeira. É só pegar, olha, uma de três. Aí depois ó, tem mais três, seis, nove. É só escolher qual que vocês querem ir atrás, beleza? Então, por esse vídeo é só isso. Fiquem com Deus e até o próximo. Não esqueçam, se der, se inscrevam aí. Dá aquela força pra gente. Até o próximo vídeo, valeu?